O João Padeiro vai à missa de gênero, Ele é o que o padre pode ser vinte, As nossas lágrimas é interesse para o início, E no bicho o padre pode acabar. O João Padeiro fica cheio de capricho, Veja aqui o bicho. A gente não những maiadeus, ières em finalis, O bicho o padre pode ser vinte, É o que o padre pode ser vinte, Time awriting. O que o bicho, o bicho, o bicho, o bicho, o bicho. Que veio o bicho, meu povo, que veio o bicho, que veio o bicho para fora do salão. O seu padre e o armário com o fio, que ganhou a ponte, a canar e a cindar. O seu padre e o baileiro com o bicho, que ganhou o bicho. O seu padre e o armário com o bicho, que veio o bicho para fora do salão. O seu padre e o irmão ficou cheio de caprichos, que ganhou o bicho para fora do salão. O seu padre e o seu filho, que ganhou o bicho para fora do salão. Não ventasse na cabacha, não ventasse laundasse Eu maroco a cara, dreste na porcão E de regra resverte, eu mereço bem fã Vem cá com o Bicho, meu amor Vem cá com o Bicho, Bicho no João Lionei o Bicho, me pende o bicho L epidemi o bicho para fora do salão Vem cá com o Bicho, meu amor Vem cá com o bicho, vem cá com o bicho, bicho-nos com ele. Tomei o bicho, tomei o bicho, tomei o bicho, tomei o bicho e apoio-se a mão. Tomei o bicho, tomei o bicho, tomei o bicho, tomei o bicho e apoio-se a mão. Tomei o bicho, tomei o bicho, tomei o bicho, tomei o bicho e apoio-se a mão.